Comprei uma moto por um sonho pessoal, um dia quando ficar muito velho e quando eu não puder mais andar, ela estará lá, na minha garagem, como um troféu das minhas lembranças. Conheci pessoas que me ensinaram algo e tenho o mesmo espírito e conheci outros que me alegro de ter esquecido. Já me morrei, já senti frio, já senti calor, já senti medo, já caí, já me levantei, já me machuquei, mas também já sorri muito dentro do capacete. Já falei mil vezes comigo mesmo, cantei e gritei de alegria como um louco e sim, às vezes chorei, já vi lugares maravilhosos e vivi experiências inesquecíveis. Muitas vezes fiz curvas que até o Valentino Rossi ficaria orgulhoso, outras vezes fiz curvas no terror, parei mil vezes para ver uma vista, eu falei com perfeitos desconhecidos e esqueci de pessoas que vejo todos os dias. Saí com os demônios dentro de mim e voltei para casa com a paz no coração. Todas as vezes pensei que era perigoso, sabendo que o significado da coragem é avançar mesmo sentindo medo. Todas as vezes que subi na minha moto, penso no quão maravilhoso é. Parei de falar com quem não entende, eles simplesmente não entendem e aprendi através de gestos como se comunicar com parceiros em outras motos. Gastei dinheiro que não podia, com renúncias de muitas coisas, mas todas essas coisas não valem um momento em que eu estou em cima da minha moto. Não é um meio de transporte, nem um pedaço de ferro com rodas, e sim a parte perdida da minha alma e do meu espírito. E há quem me diz, tem que vender, tem que ser uma pessoa mais séria. Eu não respondo. Simplesmente balanço a cabeça e sorrio. Andar de moto só entende quem é. Que Deus abençoe meus amigos, motociclistas, bikers e motoqueiros. Brinquedo de gente grande. Autor desconhecido. Compartilhe esta linda mensagem com todos os seus amigos que curtem essa maravilha em duas rodas. A moto. A moto. I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter I had to fall To lose it all But in the end It doesn't even matter Tchau, tchau Tchau